E é isso seus mitos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu conto com o apoio de vocês aí pra deixar aquele like maroto, se inscreve no canal se não for inscrito, eu convido você também a compartilhar aqui o vídeo pra dar aquela ajuda aqui no canal pra tá crescendo E bom galera, é o seguinte, o gênero Battle Royale tem alcançado cada vez mais o espaço entre os fãs de games, isso é uma pura verdade, tá todo mundo apaixonado por esse gênero que é o famoso Battle Royale Todo mundo agora sabe o que é Battle Royale, tipo, mano vamos ali jogar Battle Royale, monta um squad aí, monta a duo, vamos jogar um Battle Royale ali e tal Bom, e os smartphones se tornaram uma das principais plataformas pra tá jogando, isso também é outra pura verdade Além das pessoas conhecerem e amarem o Battle Royale, agora as pessoas podem também tá jogando o Battle Royale no smartphone e também agora é uma das principais plataformas pra tá jogando Eu vou citar alguns jogos aqui que podem estar sendo jogados aí nas plataformas de smartphone tipo iOS e Android Bom, o primeiro jogo aqui é o PUBG Mobile, também temos o Fortnite que não tá para Android ainda, tá simplesmente para o iOS, logo logo chega para Android O Free Fire, que é o jogo mundialmente, tipo assim, o mais jogado até agora E o Hullies of Survival, que é outro jogo de Battle Royale aí top pra caramba Bom, esses jogos aqui são alguns dos nomes de peso, né, alguns jogos que tem nome de peso que podem ser baixados de graça no Android e no iOS E eles contam com gráficos de jogabilidade de qualidade, mano, confira aqui comigo uma lista com 8 opções de games Battle Royale pra tá jogando no seu celular, beleza? Bom, eu já conto com apoio aí, como eu falei pra vocês, né, deixa o seu like aí antes de começar com a lista aqui, beleza? Bom, começando a lista aqui, o primeiro jogo é o PUBG Mobile, grátis para Android e para iOS Bom, a versão para Android e iOS de player em que nos Battlegrounds é uma das mais populares entre os jogadores E pode ser baixada gratuitamente nas lojas online dos smartphones, Android e iOS, tipo Play Store e App Store Com belos gráficos de jogabilidade de primeira, o game não deve quase nada para a versão de PC e Xbox One do Battle Royale, né? Bom, esse aqui foi o primeiro jogo, lembrando que o download, o link também tá na descrição pra vocês É só passar aqui na descrição que tem todos os jogos na sequência que eu tô falando aqui Bom, PUBG Mobile foi o primeiro, o segundo game é o Fortnite, grátis para iOS Bom, um dos maiores nomes do gênero, né, é o Fortnite Battle Royale, também foi parar nos mundos dos smartphones Com uma versão para iPhone e para iPad, ao invés de uma adaptação simplificada, o game é exatamente o mesmo visto nos PCs e consoles Contando até com a possibilidade de jogar com amigos de outras plataformas Então, tipo assim, se você estiver jogando no iPhone ou no iPad, você pode estar jogando com uma pessoa de Xbox, de console, de PC e assim vai Esse aqui foi o segundo jogo da lista, vamos partir pro terceiro, que é o Free Fire Battlegrounds, grátis para Android e para iOS Um dos títulos do gênero mais bem sucedidos nos smartphones, Free Fire Battlegrounds foi lançado pela Garena E é mais uma alternativa gratuita no Android e no iOS O jogo conta com diversos tipos de veículos exclusivos e até mesmo um modo dedicado, onde só é possível jogar com carros Que é, parece que é a Corrida da Morte, não me engano, se eu não me engano, né Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui na tela pra vocês o nome desse novo, esse modo dedicado aí, né Você pode jogar só com carros, que é aquele modo de carro lá novo nas atualizações aí Visual de primeira e muitas opções de personalização também são pontos fortes do game Bom, esse aqui foi o terceiro jogo, vamos partir pro quarto jogo, que é o Holies of Survival, grátis para Android e para iOS O game da NetEasy se tornou sucesso entre os jogadores que buscavam uma opção mobile de Battle Royale E já passou da casa de um milhão de downloads Gratuito, o jogo tem gráficos de alta qualidade, molda em primeira pessoa e pode ser comparado facilmente com nomes mais pesados do gênero, né Como PUBG e Fortnite Então partindo para o quinto game aqui da nossa lista É o Knavis Out, grátis para Android e iOS Também lançado pela NetEasy, Knavis Out funciona como uma espécie de irmão mais novo do Holies of Survival E apesar de uma mais simples, apesar de mais simples, né O game conta com todas as funções principais dos jogos Battle Royale E se destaca por funcionar bem em telefones mais antigos ou com hardware mais simples Então funciona aí, tipo, em celulares mais fracos aí, o Knavis Out Partindo para a lista aqui, o sexto jogo da nossa lista, que é o Saucer Battle Royale Que é um jogo praticamente top É um Battle Royale, em vez de você matar, você vai jogar futebol e tal É uma coisa mais educativa e tal, grátis também para Android e iOS Eu curti bastante o Saucer Battle Royale Para aqueles que buscavam um jogo do gênero completamente diferente Só a Saucer Battle Royale é a resposta No game, ao invés de matar os adversários, você deve acertar bolas em seus gols para eliminá-los Enquanto protege sua própria meta, o último jogador será o grande vencedor da partida Ou como se fosse um Battle Royale de futebol Partindo aqui para o sétimo game da nossa lista, que é o Last Battleground Survival, grátis para Android Já pensou em uma mistura entre Playerank nos Battlegrounds e Titanfall? Desculpa, o jogo da Elex coloca 40 jogadores em uma arena com o objetivo de ser o último sobrevivente E como um principal diferencial, a possibilidade de usar robôs gigantes para detonar os seus adversários é sobreviver Então, é um Battle Royale que mistura um pouco de Titanfall Você pode estar entrando em armaduras gigantes, robôs para estar matando os seus adversários E estar sobrevivendo ser o primeiro campeão E é isso aí O último game da nossa lista aqui é o Grand Battle Royale, graças para Android e para iOS Para os fãs de misturas bizarras entre franquias famosas, Grand Battle Royale é um prato cheio O game combina elementos clássicos de Battle Royale com personagens de cenários bastante similares aos vistos em Minecraft O resultado é bastante interessante e divertido Então, é um Battle Royale de Minecraft quadradinho aí Mas os gráficos são bonitos Tirando que o Minecraft não tem gráfico tão bonito Mas o grande Battle Royale tem um gráfico bonito sim Tem uma pegada meio que de Minecraft e isso é bastante bom Bom, galera, terminamos aqui a lista com 8 jogos de Battle Royale, né? Com 8 jogos do gênero Battle Royale Eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu like aqui e compartilhe aí para o seu amigo Lembrando que o download está aqui na descrição juntamente com o link, né? O link que você vai fazer o download Diretamente se você quiser, tiver algum que é pago Eu vou estar trazendo aqui um link grátis para vocês E se tiver o jogo oficial mesmo sim pela plataforma, pela loja do smartphone Eu vou estar colocando na descrição também, beleza? Lembrando que o download está aqui O link dos parceiros também está aqui E galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo Falou! Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo Fiquem com Deus que ele é abaixo de tudo